I'll take care of you 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 Oi, bebes, sejam muito bem-vindas para um novo vídeo aqui no canal Este vídeo é o primeiro vídeo de uma série de organização ou reorganização Como vocês lhe quiserem chamar Que eu quero começar aqui no canal Portanto, a ideia é que eu vou pegar em vários espaços ou itens Regra geral, mais espaços de minha casa Que eu não gosto, que eu acho que estejam mal organizados E vou reorganizá-los com vocês E eu espero mesmo que vocês gostem desta ideia Eu também gostava de vos pedir algumas opiniões Para nomes para esta série ou rubrica Como lhe quiserem chamar Portanto, não se esqueçam de deixar aqui abaixo nos comentários Das vossas sugestões E se vocês gostarem da sugestão de Outra Bebe Não se esqueçam de deixar um like Porque o comentário com mais likes vai ser basicamente o nome da nossa série E neste primeiro episódio eu vou reorganizar com vocês Uma área do meu closet Que estava a dar comigo em doida Há literalmente anos Que era a parte onde eu guardo a minha bistria Que basicamente tornou-se num despejo de todas as coisas random Que eu encontro por aí Ou seja, já nem sabia que bistria tinha Já tinha lá coisas que não tinham nada a ver com a minha bistria Ou com a minha joelharia ou whatever Eu já não sabia se tinha as coisas, se não tinha as coisas Onde é que elas estavam Basicamente estavam tudo uma big hot mess Portanto, eu decidi que seria definitivamente A primeira coisa que eu queria fazer nesta série Era reorganizar essa parte do meu closet O primeiro passo foi definitivamente tirar tudo o que estava nas gavetas Tirar tudo cá para fora E a sério, soube-me tão bem Ver aquelas gavetas vazias Soube-me pela vida Vocês não têm missão Portanto, eu comecei por tirar todas as coisas que eu tinha nas gavetas E também de as limpar Porque entretanto já têm pó, cabelos e cenas E nós queremos tudo fresh Portanto, dar uma limpezazinha Foi o que eu fiz E depois aí começou a pior parte da reorganização Eu comecei a ver o que é que eu tinha Eu tinha coisas tipo super antigas Já não precisava Tinha coisas que eu já nem lembrava que tinha Portanto, eu fiz uma seleção Escolhi algumas coisas para deitar fora Que realmente não estavam boas Escolhi outras para guardar E outras para oferecer Neste caso vou oferecer Uma instituição de caridade Visto que são coisas que estão em boas condições Mas são tipo de criança Estão a ver o quão horror eu sou Que eu tenho tipo os meus relógios de criança E eu achei que qualquer criança fosse Tipo, adorar receber um relógio Se não pudesse ter um Portanto, é isso que eu vou fazer E eu consigo fazer o mesmo Se vocês se sentirem inspiradas Para reorganizarem a vossa bistaria também Acho que é super importante Nós não só vermos livros De alguma coisa que não precisamos Mas dar-lhes realmente um uso Para alguém E que realmente vai-nos dar muito mais valor E vai ficar muito feliz E é uma cena super simples Que nós podemos fazer E que muda realmente o dia de alguém E depois desta seleção das coisas Vamos começar pela parte da organização Portanto, eu tinha tentado implementar Uma organização nas minhas gavetas Portanto, eu tinha Basicamente por categorias Tinha colares, pulseiras E depois anéis e brincos E depois a série de cabelo Mas aquilo, entretanto Pronto, misturou-se tudo E já não estava nada como nada Portanto, eu decidi que iria fazer Novamente uma divisão E uma organização E que desta vez iria cumpri-la Esperemos que sim Que isso aconteça Mas Eu também tinha outro problema Que era Eu comprei Como vocês podem ver Já há algum tempo Um daqueles tapetes Tipo Para as coisas não deslizarem Portanto, tanto ir deslizantes E o que acontecia É que aquilo não pegou À gaveta Ou seja Quando eu abri a gaveta O tapete andava E as coisas andavam com ele Portanto Não serviu de grande coisa Portanto, o primeiro passo Depois de ter limpo As minhas gavetas Foi então Utilizar Fita cola de dupla face Para colar esse tapete Anti-deslizante Na gaveta E vocês podem encontrar Este tapete No meu caso Eu penso que comprei no IKEA Mas em qualquer loja Assim que tenho coisas de cozinha Porque eu acho que aquilo Até mesmo para cozinha Podem encontrar E fita cola de dupla face Podem encontrar Em todas as papelarias Every freaking wear E pronto Foi isso que eu fiz Eu colei então A minha gaveta Ao tapete and deslizante E agora abrimos a gaveta E ele não desliza Ou seja Podemos pôr lá As nossas pezinhas em cima Que elas vão ficar Lindas, direitinhas Perfeitinhas Exatamente no sentido Que nós as deixámos Depois de colar Os tapetes Eu vou então começar A organizar Novamente A minha joelharia A primeira gaveta Ficou completamente Dedicada a colares Porque de facto É a minha peça preferida É o que eu mais utilizo E na primeira gaveta Eu decidi então Colocar todos os folgares Que não cabiam No standzinho De bistria Que eu tenho Por cima das gavetas Portanto decidi pôr Todos os meus folgares Mais compridos E alguns folgares Que eu simplesmente Não quis pôr no stand Porque achava Que estava a estragar Todo o meu cenário Se estou a fazer entender Na segunda gaveta Eu decidi então Pôr As minhas pulseiras E eu utilizei Como vocês podem ver Agora um pequeno Container de plástico Que eu comprei Numa loja de chineses E foi tipo 1 euro Foi muito barato Onde eu coloquei Todas aquelas pulseiras Que eu gosto de utilizar Combinadas Tipo no verão Porque eram assim Coisas diferentes Todas juntas E que basicamente Achei que ficavam melhor ali Simplesmente porque Ao bocado a ideia É pegá-las e juntá-las E combiná-las De formas diferentes E depois decidi então Ficar com apenas Algumas das minhas pulseiras Eu diminui muitas Minhas pulseiras Visto que eu também Não as utilizava Depois na terceira gaveta Decidi então guardar Os meus colares E os meus brincos E os meus brincos Foi algo que eu Sempre tentei guardar Com muito cuidado Porque eu sou mesmo Muito, muito, muito Má com brincos Eu perco Todas as partes de trás Todos os pares De tudo E pronto Eu tentei Mas não resultou Mas agora voltei A implementar Esta minha política De tirar brinco Por brinco Esperemos que funcione agora Portanto sempre que eu tiro Um par de brincos Vou lá colocá-los novamente E assim sucessivamente Esperemos que isso funcione Por favor E o que eu fiz Foi utilizar Uma daquelas esponjinhas Que no meu caso Veio com um colar Para colocar todos Os brincos E se eles ficam Organizadinhos Eu acho que é perfeito Para as studs Para estes brinquinhos Tipo só de enfiar E é muito mais fácil Porque vemos todos os brincos Vemos que os pais estão juntos Eu acho que é perfeito E é uma coisa super acessível E estamos a reutilizar Uma coisa que nem sequer pagámos Pagámos indiretamente Mas pronto Estamos a reutilizar Uma coisa que é ótima também E depois também utilizei Outro container De plástico Eu peço imensa desculpa Mas eu não me estou a lembrar Como é que diz a palavra Container em português I'm so sorry Eu sei que um monte de gente Vai andar comigo Mas pessoal Eu sou um bricano E isto às vezes Não funciona sempre em português Portanto going on Basicamente eu usei Outro container Para pôr todas as minhas argolas Visto não dá muito jeito De colocá-las naquele coisinho Que eu vos mostrei anteriormente Onde eu ponho as minhas studs E depois meti Numa caixinha também As partes atrás de brincos Antigos que eu mandei fora Porque lá está Eu estou sempre a perder Partes atrás de brincos Portanto achei que me ia dar Imenso jeito de guardar algumas E depois na tampa De uma caixa de Nem sei de que é que foi Mas também foi assim Algo de joalharia Como a besteira Coloquei então Os meus anéis Que eu também não quis Colocar no stand De joalharia Passando para a Quarta gaveta E última Eu decidi então Organizar todos os meus Acessórios de cabelo Óculos de sol E relógios Portanto tudo o que não Começa nas outras Categorias Basicamente E a parte Dos óculos de sol Eu estou completamente Apaixonada Porque eu sempre tive Muito problema Em guardar os meus Óculos de sol E encontrei este Container Também na loja dos chineses Todos os containers Que eu estou a mostrar São de uma loja De chinês E foram todos tipo 1 euro 1 euro e pouco Portanto muito muito barato Mas vocês também podem optar Por reutilizar outros Tipo caixas de ferrer rochê Caixas de cotonete Outras coisas que vocês Tenham por causa Que vocês possam utilizar Para o mesmo fim E eu neste caso Decidi então Organizar os meus Óculos de sol Eles estão tão beauty E a sério E a sério eu adoro A melhor que ela Não vai ter que ficar Olhando para eles I swear to god Tipo It gives me life It does E pronto Então guardei assim Os meus óculos de sol E depois Tenho todos os meus Acessórios de cabelo Que eu de facto Tinha muitos 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 fora Porque eu tive uma altura Em que adorava bandeletes Então eu tinha imensas bandeletes E eu já nem sequer uso bandeletes Portanto Eu andei tudo para fora Tudo para o lixo Porque eu tenho que deixar De ser uma hoarder Porque eu sou Eu acumulo coisas Como uma maluca Portanto Fiquei só com os essenciais Coisas que eu gostava mesmo E depois tenho só o meu relógio A visto que eu tinha outro E não sei onde é que eu cujo Portanto Agora só tenho um E para terminar Vou então falar-vos Do meu stand de joelharia Que eu acho que é de facto A melhor solução Para alguém que não tenha Tanta joelharia Como eu Ou a bijestria Ou então Para quem quer realmente Reduzir E ficar mesmo com o mínimo Mas pouco mais gosta Da sua coleção Que eu também acho Que é uma ótima ideia Apesar de que eu não consigo fazer Porque sou uma acumuladora Mas go Quem quiser ser minimalista I'm with you You go girl Portanto Aquele stand lindo Que eu adoro E que estou tipo mesmo Completamente maravilhada Oh meu Deus Eu adoro Foi comprado nos Estados Unidos I'm so sorry Eu não vos posso dizer Onde é que eu comprei cá Eu nem me lembro muito sinceramente A loja que eu comprei lá Eu acho que foi TJ Maxx Something like that Não me lembro Mas basicamente Há uns muito parecidos Numa loja de decoração Que se chama Four House E de certeza Que vocês devem conseguir Encontrar Noutras lojas de decoração Algo deste género Algo semelhante Eu já vi em algumas E eu acho que realmente É uma ótima dica Para aquelas pessoas Que não têm muito tempo de manhã Aquelas pessoas Que gostam de ver As coisas Que mais utilizam Porque é o que eu fiz Eu decidi Colocar todos os colares Aliás Eu não tinha alguns Que não utilizo tantas vezes Mas Que me quero obrigar a utilizar Porque lá está Quero vê-los E quero ter aquela cena De Vou-te usar hoje Basicamente Eu decidi então Colocar no lado esquerdo Todos os meus fios de prata Para vocês sabem Que eu adoro fazer Tipo Várias combinações De fios de prata Apesar de que esta tem sido A minha favor ultimamente E do lado direito Todos os que são assim Mais dos toros dourados Que é algo que eu não uso tanto E depois na parte de baixo Temos então As pulsareiras de Alex & Annie Que eu acho Muito bonitas E que eu realmente gosto Só de olhar para elas Apesar de não os usar Todos os dias Porque irrita-me um bocado Aquela cena do Mas pronto Eu acho que é uma ótima solução Porque vocês conseguem ver Logo O que é que vocês têm E a outra cena muito fixe É o que eu sentia Era que tipo Se eu tivesse coisas Que eu utilizava muito Não é de coisas Que eu não utilizava tanto Eu acabo a portar Tipo A desarrumar tudo Sem necessidade E assim Se metemos tipo As coisas que nós utilizamos mesmo Tipo A nossa frente É muito mais fácil E outra dica Para quem compraram destes stands Ou quiseram utilizar É colocar as coisas Que vocês utilizam Portanto Mais no lado de fora Portanto Na periferia Para que vocês não tenham Que andar tipo A passar os colares De um lado para o outro E não sei o que E pronto Outra coisa que é muito fixe Deste stand É lá está Tipo Os colares não se emaranham Todos os nos outros O que também dá imenso jeito E era uma coisa que me acontecia imenso E foi um processo horrível Hoje para desemaranhar Todos os colares Que eu tinha tipo Junos Eu tinha tipo Uma bola acima de colares Percebem? Portanto Eu acho também Uma ótima organização Para não só Ser tipo Super rápido E prático E muito fácil Para tipo Nós utilizarmos Durante o nosso dia a dia Mas também no sentido De não ficar tudo Horrível Desarrumada E numa bola De fios e senos Portanto Este é o vídeo de hoje Eu espero mesmo muito Que vocês tenham gostado Eu gostava mesmo Que vocês me dessem O vosso feedback Se vocês gostaram deste vídeo Vocês estão entusiasmadas Para esta série Porque realmente é uma coisa Diferente Que eu decidi fazer Portanto Não se esqueçam de deixar A vossa opinião Aqui nos comentários abaixo Bem como sugestões de nomes E bem como também sugestões Para outras áreas Que eu possa reorganizar Eu espero mesmo muito Que vocês tenham gostado deste vídeo E não se esqueçam de deixar Like se gostaram Subscrever-se Se ainda não fizeram E nós vermos Num próximo vídeo Bye Subscrever-se